Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Promari do Infintil 5 e além de uma dica, eu trouxe um desafio para vocês. Vamos lá? O desafio de hoje é o desafio da senha. Como que a gente vai fazer? Vamos precisar de um envelope e algumas letrinhas. Quem não tem envelope, pode fazer com uma folha, igual a Promari fez aqui. A gente vai colocar algumas letrinhas aqui dentro. Onde vai esse envelope? Agora é o desafio. Vocês vão escolher uma das portas da casa de vocês e colar com uma fitinha aqui. Cada vez que vocês passarem pela porta, todo mundo da família vai ter que retirar uma letrinha de dentro. Essa letrinha eu fiz com o nosso alfabeto móvel, mas vocês podem fazer em casa com lápis grafite ou canetinha também, num pedacinho de papel, certo? Olha lá, tirei a letrinha N. A letrinha N. Além de gravar a nossa letrinha, nós vamos gravar o somzinho que o desafio é fazer e falar uma palavrinha. N de que? N de que? Nariz, nuvem, nada. Gostaram? Agora você vai, hein? Na outra foi desafio. Agora a dica é de brincadeira. A nossa brincadeira é de caixa mágica. Essa caixa mágica também tem letrinhas. Olha aqui. Só que aqui você consegue brincar com todo mundo da família também ou sozinho. Como? Fecha o pote, qualquer potinho que vocês tiverem em casa. Essas letrinhas a Bramari trouxe de plástico. Pode ser também de papel ou de EVA, tá bom? Chacoalha, 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 chacoalha. Abriu, tirou. Letra B. B. Pensa no som e fala a palavrinha. Banana. Bola. Vamos tentar? Espero que vocês gostem. Um beijo. Tchau, tchau.